Olá, meu nome é Daniel, tenho 24 anos, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e estou formando agora Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E estou fazendo esse vídeo para participar do ENE da Fundação Estudar, agora em agosto. Bom, para fazer esse vídeo, eu vou citar os principais aprendizados de cada uma das minhas principais experiências profissionais que eu tive até então. A primeira delas foi na empresa Júnior, da minha faculdade, a Mais Consultoria Júnior, onde o principal aprendizado, além de competências técnicas, para mim foram as competências humanas, o primeiro trabalho de postura profissional, de negociação, a primeira experiência de liderança. Então, isso foi muito fundamental para mim. Depois eu tive a experiência de estagiar na MRS Logística, onde eu tiro de grande aprendizado. Eu desenvolvi muito a minha capacidade analítica pela área que eu trabalhava, então análise de problemas, resolução de problemas, propostas de soluções. E também foi muito bacana por ver o funcionamento de uma empresa muito grande. Depois eu trabalhei na Voito, tanto na parte administrativa como consultor. Na parte administrativa eu tive a experiência de exercer liderança novamente, isso foi muito bom, então eu consegui desenvolver mais ainda a minha liderança. E também eu lidei muito com pressão por resultados, desafios, inovações no ambiente de uma empresa que estava crescendo e está crescendo muito. E por último, é na minha experiência de consultor também dentro da Voito, onde eu consegui desenvolver mais habilidade de comunicação, de clareza e de ensino de uma forma geral. Tchau! Tchau!